E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A22. A dica é sobre como você fazer um print com cortes da tela. Como assim? Você fazer um print com cortes da imagem de forma a não salvar a tela inteira e somente aquela parte específica que você gostaria de salvar. Se eu vier aqui no nosso navegador, no navegador Google Chrome do celular e acessar aqui o nosso site www.edersonwilliam.com.br eu tenho diversos tutoriais dos nossos canais, tutoriais que nós compartilhamos aqui no site também. Bem, esses tutoriais ficam aqui disponíveis para assistir a qualquer momento e o que vai acontecer? Se eu quero um print só dessa área aqui, se eu viesse e fizesse o print padrão, print normal, ele iria capturar toda a tela. De forma, se eu vier aqui, botar um volume menos e power, apertar os dois, ele pisca e faz um print dessa tela e tela inteira. Se eu vier aqui na galeria, está aqui um print inteiro, essa região toda foi a região que ele pegou. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que ele pegue um print somente de um pedaço da tela, somente de uma área, não de toda a tela. Para isso, o que nós vamos fazer é o seguinte, você ter que pegar aqui e só escolher um pedaço desse print que você quer. Para pegar um pedaço, você vem aqui assim e vamos apertar de novo e na hora que ele tirar o print nós vamos escolher. Então, se eu vier aqui apertar os dois, apertei, ele vai tirar o print. Aí eu venho nessa opçãozinha aqui, posso clicar em cima dela. Quando eu clico em cima dela, ele abre uma opção para aparar o print, para escolher somente o que eu quero desse print. Só a área que eu quero, eu não quero tudo. Então, eu vou escolher aqui, quero só um pedaço, então eu vou levar até o pedaço que eu quero. Por exemplo, esse aqui, só essa partezinha aqui. Aí é só você já compartilhar com alguém, se você quer só isso, ou nessa setinha para baixo para salvar. Vou clicar nessa setinha para baixo e salvei. Vou fazer mais um aqui para baixo, vou pegar mais um desses aqui que estão disponíveis. Esse aqui, então aperto de novo os dois, ele vai piscar e eu vou fazer mais um cortezinho aqui. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário afixado e na tela final, uma playlist interessante com mais vídeos que já foram gravados desse celular e podem te ajudar. Se você não for inscrito no canal, faça já a sua inscrição, deixe o sininho ativado para receber o alerta dos próximos vídeos. Beleza? Aqui é só escolher. Quero aqui e vou levar até lá em cima também. Então vamos levar até a parte de cima e pronto. Chegou aqui, é só clicar na setinha para baixo. Cliquei, ele já vai salvar. Na onde que ele salva? Lá na galeria. Eu posso vir na galeria, posso escolher aqui essa parte das imagens. Somente uma que nós recortamos, somente outra que nós recortamos e aqui um print com a tela maior. Então é assim que você vai fazer, assim que você vai verificar qual print que você quer fazer da tela do celular Samsung. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com os seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.